A Praça é do Poço O dinheiro é do povo O trabalho é do povo A loucura é do povo Cada um ajuda do jeito que pode O poder é do povo O suor é do povo A ganância é do povo A doença é do povo Cada um ajuda do jeito que pode Só não pode quem não sabe ler e escrever A doença é do povo A doença é do povo A doença é do povo A doença é do povo